Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de 3% e também o que a gente pode esperar para a quarta temporada da primeira série original da Netflix brasileira. Agora, no iniciozinho de junho, estreou a terceira temporada de 3%, que com certeza é a minha série brasileira favorita, ever. E mesmo o iniciozinho não tendo me prendido tanto quanto as outras duas temporadas, principalmente quanto a segunda, porque eu adorei a segunda temporada. O final me surpreendeu bastante e eu estou muito ansioso para o que vai vir aí. E além de esperar que eles confirmem a quarta temporada, eu também espero que eles oficializem que vai tudo terminar na quarta, porque eu estou com um certo receio deles quererem esticar demais essa história e acabar com um final ruim. De qualquer forma, eu vou falar nesse vídeo sobre 10 coisas que eu estou muito ansioso e que eu quero descobrir o que vai acontecer na próxima temporada de 3%. Por motivos óbvios, esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não terminou de assistir a terceira temporada, deixa esse vídeo aqui no salvo para assistir mais tarde, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e beijo, tchau, até você terminar de assistir a terceira temporada. No finalzinho do último episódio, aparece a Glória pedindo para ela dar uma cuspida na comida da Marcela, já que a Marcela está presa. Vamos falar sobre isso mais para frente. Só que se você reparar bem ali na mão dela, você vê que ela foi a pessoa que deu o bilhete, dizendo que a Marcela tinha uma aliada. Ou seja, a Glória, ela mesmo tendo pedido desculpa, ela mesmo tendo se redimido, ela continua sendo aliada do Maralto e isso vai gerar grandes problemas no futuro. A segunda coisa que estou muito ansioso para ver na próxima temporada é que o Continente finalmente vai entrar em guerra com o Maralto. Mais especificamente a Concha, né, mas do Continente eu acho que no modo geral, porque com certeza eles vão pegar o pessoal do Continente para ser aliado deles nessa guerra, porque claramente temos dois lados aí. E eu estou muito ansioso para descobrir, na verdade, como que isso vai acontecer. Se a guerra vai ser no Maralto, se a guerra vai ser no Continente, se a guerra vai ser no deserto. Não sei ainda o certo como que isso vai acontecer, mas de qualquer forma eu estou muito ansioso para isso, porque eu acho que, na verdade, isso vai ser o grande plot da próxima temporada. Eu espero no caso. E já que falamos sobre a glória, sobre o bilhete e sobre a guerra, temos aí a Marcela que foi presa nesse finalzinho ali da terceira temporada e ela provavelmente, como eles já até comentaram, pode ser usada como moeda de troca. Mas ela com certeza vai ser uma personagem muito importante na próxima temporada, porque grande parte da história provavelmente vai correr em volta dela. O quarto ponto que eu tenho para comentar é sobre uma coisa que eles comentaram ali no meio da temporada, mas eles não falaram muito ao certo o que aconteceu. O personagem Ariel, que era amigo da glória quando eles estavam fazendo o processo, na verdade, até um pouco antes do processo, eles estavam ali participando e, naquele momento em que a glória vai embora, a Ariel continua no processo, só que não mostra se ela passou ou não. Eu presumi que ela passou porque ela não apareceu mais na concha, ela também não apareceu no Continente. Eles podem usar isso de uma forma meio que vingativa, digamos assim. A Ariel era uma aliada deles, era amiga desse pessoal do Continente e agora que passou para o Mar Alto não vai ser mais. No caso, pode até aparecer ela na guerra, seria muito legal. E falando em pessoas traidoras, temos aí o André, que é o irmão da Michelle. No finalzinho do episódio também, a Michelle vai lá e tem uma chance, mega chance, na verdade, de matar o irmão ou de dar um tiro nele, de alguma forma, sei lá, só para dar um susto nele. E ela prefere não fazer isso, só que com certeza isso vai ter um fim na próxima temporada. Ou ela ou o irmão vão morrer, eu acho que eu tenho isso, tipo, como absoluta certeza. Principalmente agora que ela é a líder da concha e ele é o líder do Mar Alto. O sexto ponto é que o André, no finalzinho do temporada também, ele deu um golpe ali no conselho do Mar Alto e meio que rolou, de fato, uma mudança de paradigma. Enquanto no Mar Alto sempre existiu esse conselho em que ninguém, de fato, governava sozinho e na concha só a Michelle que governava. Agora as coisas se inverteram. O Mar Alto só tem o André como líder, ele meio que acabou com o conselho. A Michelle decidiu abrir mão da liderança solitária dela, digamos assim, e agora todo mundo ali daquele conselho que ela criou vai estar ajudando a liderar a concha. Um outro ponto que a gente também pode levar em consideração e para discutir aqui também é que agora que o André, ele é de fato o líder do Mar Alto e, consequentemente, do continente também, a gente tem que saber como que ele vai liderar essa galera que não passou no processo. Porque antes eles ainda tinham uma mentalidade de fingir que eles eram pãozinhos. E agora parece que o André tá meio que full pistola e ele vai querer matar todo mundo e, tipo, dando essas pessoas que estão no continente. Então na próxima temporada pode ser que mude um pouco essa maneira do Mar Alto lidar com o continente. E também aí entra uma outra questão, será que de fato o Mar Alto vai acabar? Tipo, o plano deles é destruir o Mar Alto, assim como o Mar Alto destruiu o continente. E a gente tem que agora descobrir se eles vão viver em paz, se eles vão continuar em guerra pra todo sempre ou se só um deles vai sobreviver. Eu acredito que na verdade eles vão arranjar um jeito ali de todo mundo viver em paz e de conviver de uma maneira meio, sabe, harmoniosa e todo mundo bem. Não vou me prolongar muito nessa minha teoria que eu acabei de pensar aqui, mas se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo só teorizando o que pode acontecer no final de 3%. Se vocês quiserem, vou deixar aqui nos cards essa enquete e também deixem aqui nos comentários quais são as teorias de vocês. O próximo ponto aqui da lista é que a gente descobriu nessa temporada que no iniciozinho do processo as pessoas não eram esterilizadas, ou seja, as pessoas poderiam ter filhos. E aí nisso a gente descobre que o casal fundador teve a Tânia, que foi a sua primeira e única filha e que foi jogada no continente. E quando ela teve 20 anos, ela não passou no processo. E o primeiro ponto que eu queria comentar sobre a Tânia é que apareceu que ela foi, de fato, a criadora e a fundadora da causa. E ao que parece, ela criou a causa com um discurso um pouco egoísta até, no sentido de que eu queria estar lá e não existe isso de merecedor e tudo mais. E quase 100 anos depois o discurso da causa deu uma mudada, agora é muito mais sobre vamos acabar com o processo e é isso aí. Só que eu senti que essa cena foi um pouco gratuita até demais, então pode ser que isso ainda tenha alguma repercussão na próxima temporada, talvez eles ainda falem mais sobre a Tânia na quarta temporada. E isso também nos leva ao nosso último ponto aqui do vídeo, que é que possivelmente alguém pode ser parente da Tânia. Entre o processo da Tânia e também o processo atual da série, se passaram mais ou menos aí uns 80 anos, e não tem como os protagonistas da série serem filhos diretamente dela, porque senão eles teriam que ter, tipo, uns 50 anos. Ou então a Tânia tinha que ter sido mãe muito velha. Mas ela pode ser avó ou bisavó de alguém desse núcleo principal. Eu acredito que ela seja avó da Joana, porque seria muito legal se a gente descobrisse que no final a Joana sempre teve uma ligação com o casal fundador e que talvez isso até mude um pouco a concepção da Joana sobre a questão do Maralto. Pode ser aí uma quebra de personalidade dela, pra ela ficar meio dividida em que lado ela deve estar, se é do continente, se é da causa, ou se é de fato do Maralto, já que ela tem um parentesco com a galera fundadora. Deixem aqui nos comentários se vocês acreditam nessa teoria, se vocês acham que realmente alguém é parente da Tânia. E também me digam aqui nos comentários outras teorias e outras coisas que vocês querem assistir na próxima temporada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!